Ô Rogério, deixa eu te fazer uma pergunta como é que você viu essa cena de poderoso chefão na China aí? É realmente uma coisa muito marcante, né? É uma coisa que, inclusive, vou aproveitar o ensejo antes de comentar essa questão da cena pra fazer aí o nosso merchan do dia 28, né? Sexta-feira, 19 horas, estarei com o comandante Robson e com o Elia Jabur lá no nosso canal pra falar sobre essa questão da China aí e certamente esse tema dessa cena de hoje será comentada. Olha, é uma coisa muito... Eu vi muita gente dizendo agora há pouco que o que teria acontecido seria decorrente de alguns problemas aí de senilidade, que seria decorrente de alguns problemas aí de algumas doenças neurológicas que poderiam ter feito com que aquela situação se precipitasse, mas a gente conhecendo a China e conhecendo o modo desoperante ali tradicional, pode ser que a coisa seja bem diferente disso, né? É uma coisa que intriga bastante, até porque as imagens foram veiculadas, né? Bastante remarcadas. Então, eu acho que é muito... É possível que seja um sinal político para os adversários do regime, né? Para eles entenderem que desde 1989, quando aconteceu... Uma das primeiras... Olha, para o pessoal entender como a gente também se engana, né? Uma das primeiras coisas que eu me enganei... Me enganei muitas, mas uma das primeiras coisas que eu me enganei foi com aquela manifestação de 1989 da Praça Tiananmen. Porque nos induziram a isso. A grande mídia, naquele tempo, não tinha canais alternativos, não tinha nada disso. e a gente era muito jovem e nos induziram a acreditar que os chineses estavam praticando uma repressão contra a gente que cria democracia. Depois a gente descobriu o que eram as primaveras, o que são as revoluções coloridas. E aquela talvez tenha sido uma das primeiras nesse formato, né? Porque existem antecedentes, inclusive talvez até na década de 60, mas desse formato que a gente viveu agora no começo do século XXI. Aquilo ali era claramente uma tentativa de desestabilizar o regime com as ONGs, com as propagandas de elementos subversivos dentro do Estado, financiados por estrangeiros. A gente viveu tudo isso. E eu acho que os chineses, eles têm uma experiência muito grande. De 89 para cá, várias vezes, em várias oportunidades, já tentaram desestabilizar o regime. E um gesto como esse de hoje é um significado político muito importante em relação à questão dos opositores do regime. eles avisaram tempos atrás aí que iam acontecer insurreições nesse modelo no meio e no extremo oriente. E a gente assistiu o Cazaquistão, novamente uma tentativa de desgastar a imagem da Rússia no Cazaquistão está em curso. Essa questão da fronteira entre o Kirguistão e o Tajiquistão. A questão do Irã, que está muito delicado lá o quadro. Nós outro dia ouvimos lá o Sheikh Komi, né, comandante? O Sheikh Komi lá do Irã, dando a versão dos iranianos a respeito do que está acontecendo, mas está acontecendo alguma coisa já há algum tempo lá, tentativa de desestabilizar o regime. Então, é uma lição para o Brasil, né? Tudo isso é uma lição enorme para o Brasil, dessas tentativas de desestabilização, de ruptura do tecido social, de conflagração da sociedade. Hoje eu recebi no Twitter, e eu ainda preciso analisar com mais cuidado, mas eu recebi de um amigo virtual lá no Twitter uma planilha que mostra que as agências, determinadas agências de inteligência, elas teriam, inclusive, a capacidade de interferir nas nossas reações emocionais como formadores de conteúdo. Então, a coisa não é para amador, essas infiltrações, a coisa é pesada e a gente tem que ficar de olho. Agora, uma coisa que é muito legal, é que você tem o Canal do Rubão crescendo à beça, super consistente, super forte em relação à relação de inscritos versus espectadores que acompanham. O Canal do Comandante segue crescendo, a gente segue crescendo e, na realidade, é uma novidade. As eleições vão passar, as eleições agora polarizadas do próximo domingo vão passar, mas a ideia que a gente está semeando de um nacionalismo real, verdadeiro, profundo, com raízes, soberania, respeito a todos os mais diversos segmentos da sociedade brasileira sob o mesmo guarda-chuva, isso aí vai ficar. Vai ficar e vai ficar para os jovens e os jovens têm uma obrigação de carregar essa bandeira. E o que a gente está colocando aqui, pessoal, é muito sério porque é uma vertente que no Brasil há muito tempo a gente não via da maneira com que a gente tem trabalhado. A responsabilidade é muito grande e o que acontece na China nós vamos acompanhar essa semana toda para compartilhar com os amigos e passar a nossa perspectiva e as nossas impressões.